Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Primeiramente galera, quero agradecer a galera que sempre está deixando um like aí, porque o like é de graça e ajuda demais o canal, então confere aí se você já deixou o like nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso galera, muito obrigado pelo like e agora vou estar mostrando pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter o item aqui, beleza? Galera, aqui é o seguinte pra pegar o item galera, é esse daqui o item novo que acabou de chegar, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que jogar por 4 horas e vai ter que comprar 4087 ovos, beleza? Como que você ganha dinheiro aqui no jogo galera? É só você ficar correndo aqui, beleza? Você vai correr aqui, vai ganhar troféu e você vai estar comprando aqui os ovos, ó Beleza? Aí você compra aqui, entendeu? Vai demorar um pouco galera, mas se você tiver troféu suficiente, é só você deixar aqui e ficar comprando Dá pra escotilhar até 3 de uma vez só? Não, não dá E esse aqui Automático? Vamos ver Não, ah, tem que entrar no grupo, ó Se você entrar no grupo dá pra você deixar automático galera, então entra no grupo que vale mais a pena Você deixa aqui automático, beleza? Aí você vai ficar abrindo aqui Aí você acabou seus troféus, você vai ter que estar correndo aqui galera, ó É só você apertar aqui automático E ele vai estar correndo aqui, conforme ele vai indo mais longe Mais troféu você vai ganhar, beleza? Olha lá, ó Você vai ganhar mais troféu, beleza? Você consegue fazer rebite aqui também galera, lá, tá vendo? Os rebite ajudam Porque você vai ganhar troféu em dobro, tá vendo? Aqui é 4 mil Conforme você fazer, você vai perder seus troféus também Então, sempre foca O que eu vou estar fazendo aqui, só pra mostrar pra vocês Sempre foca galera, ó Em fazer logo os rebite, ó Tá vendo? Que era 4, agora aumentou pra 5 Que eu perdi meus troféus, entendeu? E foca em fazer os rebite Porque você vai ganhar dinheiro em dobro galera Vale mais a pena E se você tiver muitos troféus, já vai ali e compra os ovos ali Já era galera Aí joga por 4 horas, você vai estar ganhando um item Nem precisa fazer os rebite Belezinha? Mas sempre peça atenção Tipo aqui, ó 5 mil Se eu ganhar 5 mil, já faz o rebite logo Entendeu? Não deixa acumular muito não Porque você viu que quando faz o rebite, você perde os troféus Beleza? Então é isso galera Que vocês tem que fazer Aqui no começo você clica, ó Intervalo, ó Tá vendo? Quando você faz o rebite, você vai clicando, ó Olha lá Aí quando passar o tempo ali Beleza? Olha lá Ganhei 75 de velocidade Quando você faz o rebite, você zera Mas você vai ganhar troféu em dobro Em dobro Em dobro Beleza? Olha lá Tá vendo ali Se eu conseguir chegar até ali Porque eu esqueci de clicar, galera Se eu chegar até um troféu Vocês vão ver que eu vou ganhar mais troféu Porque eu já fiz acho que 3 ou 4 rebites já Nesse jogo aqui, ó Tô quase chegando ali, ó Olha lá Tem um ali já, ó Vou chegar só pra vocês verem Quanto que eu vou ganhar de troféu Porque eu fiz os rebites Beleza? Olha lá Tá vendo? É um ali Vamos ver quanto que eu vou ganhar Eu já fiz acho que 3 ou 4 rebites, galera Se eu não me engano Ganhei 15 troféu Vocês viram? E tem os pets também, galera Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu não tenho nenhum pet Mas se você tiver pet Você pode equipar os pets Beleza? Então é isso, galera Que vocês tem que fazer Vai jogando Vai lá Compre os troféus Compre os troféus Não ganha os troféus E compra os ovos aqui 4.087 Joga por 4 horas Você vai conseguir ganhar o item Beleza? Eu vou estar deixando todos os links aí Na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau Tchau